Música PNTL captura suspeito na Inhat, nebe desconfiado da EMA e a estrada pública o bairro Amular, Sucubecora. PNTL livrou-se serviço e informação polícia, bucando captura suspeito na Inhat, ne? A foi enhetam vídeo, nebe viral, e a rede social. A jovem na Inhat, nebe desconfiado da EMA e a estrada pública o bairro Amular, Sucubecora, município dele, o inicial Hanessan, de GEDC, no dar autor principal, nebelorifatuk, toda vítima, e a motorleten, acompanha o suspeito, o inicial FSB, ERMS, no SDS. Caso não aconteça, e a Loron Ruanulo resse em rua mais ou menos, tuco ida, madrugada, e a jovem na Inhat, a para notura EMA e a estrada pública, onde resulta a cidadão ida, retancane, que é a parte ULUN. Suspeito na Inhat, ne? Polícia Louriva Esquadra Cristo Rei, onde rala o processo de identificação, não detém durante horas e turno o resse em rua, antes de submeter-se ao tribunal do processo de julgamento. Tito Silva, Emerência Martins, GEMEN.